Olá e sejam muito bem-vindos, sou aqui galera, bem-vindos a mais um episódio de School Simulator Academia aqui no canal do ACA, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha aqui, nós estamos no final do período letivo aqui, no último dia letivo, nosso segundo ano aqui de escola. Eu acho que nós estamos muito bem, obrigado, inclusive galera, vamos aproveitar aqui que tá devagarzinho aqui, né, passando o tempo, quero dar uma repassada aqui, só pra dar uma recapitulada com vocês. Primeiro, nós temos 25 estudantes no primeiro ano, 28 no segundo, 28 no terceiro, 28 no quarto, um total de 109 estudantes e nós temos um total de 162 carteiras disponíveis, né, lugares pra galera estudar. É muito interessante ficar de olho nesse número aqui, até onde eu me lembre, quando vai iniciar o ano, sempre tem muita gente pra entrar no primeiro ano, né galera, é bom lembrar disso, ter isso em mente, né. Então, talvez eu precisasse de mais salas pra primeiro ano, isso é uma coisa pra ficar de olho. Mas o fato é, galera, vai dar pra gente expandir a nossa escola? Isso eu não tenho completa certeza, porque a gente só tá com 6 mil ali, eu gostaria de ter um pouquinho mais de dinheiro nesse momento pra conseguir expandir. Talvez eu tenha que ficar o próximo ano exatamente com esse número de alunos, senão eu vou conseguir expandir. O lado bom é que eu não vou precisar contratar, assim, nenhum professor, nem nada do tipo, nós já temos professores o suficiente pra isso. Eu acho... eu não tenho nenhum professor que tinha sido mandado pra treinar? Ah, aparentemente não, né. Ou talvez fosse o professor de matemática, eu confesso que eu não tenho certeza. O fato é, eu poderia que selecionaram pelo menos um professor a mais depois, contratar esse um professor e mandar ele treinar. De repente seria uma boa ideia, justamente pra gente sempre ter pelo menos um professor muito bom em cada uma das disciplinas, né, e ir aumentando isso devagarzinho. Ah, esse jogo aqui, galera, você tem que jogar meio que passinho de formiga de cada vez, sabe? Meio que tá... é... ir devagar, você não pode atropelar as coisas, senão o jogo acaba te quebrando aqui muito rápido. Vou aumentar a velocidade e vamos ver o que que vai rolar aqui nos exames, tá? Ok? Provas finais em andamento. Vamos continuar aqui. Oh God, let's go! Deus do céu! 611! Tá bom, subi na classificação. Eu não sei quanto que eu subi, eu não me lembro da classificação anterior, a gente deveria ter olhado. Mas tá bom, 611, vamos ver quanto que é a escola... Lembrando, galera, né, que esse ano que passou, ó, existiam dois eventos de 100 de prestígio que a gente não ganhou, né, e salvo engano, teve alguns eventos que a gente perdeu o prestígio. Teve o terremoto, que quase destruiu a escola, teve muita coisa ruim acontecendo, né? Vamos dar continuar aqui e ver o que que enrolou, tá? Continuar. Escola rival. Se eu tenho uma escola rival, tá ok, eu sei. Tá bom! 961 pontos de prestígio versus 952. Ou seja, nós ficamos acima da escola rival. Ok? Legal. Uh, B mais, galera! B mais, olha só. Taxa de aprovação A, limpeza B, desordem A, desempenho B. Total da nota, B mais. Então, muito bem. Obrigado, né? Inclusive, vamos dar uma olhada aqui no resultado das provas? Vamos ver se foi satisfa... Ih, a Vanessa não passou, ó. Ah, Vanessinha, por quê? Caramba, foi a única que não passou, ó. Cara, e em línguas e matemática ela foi muito bem, né? Ela não foi bem no restante. Que pena. Aposto que se ela tivesse passado, a gente teria tirado uma avaliação A ali, alguma coisa assim, né? A mais, aliás, perdão. Porque daí todo mundo teria passado. Cara, que tristeza. A Vanessa é do primeiro ano. Ah, tá bom, né? Um falhou, ninguém desistiu, ninguém foi expulso, ninguém tava não atribuído. A gente favoritou a Pamela. E o quadro de honra aqui tá a galera, provavelmente a galera que tirou nota muito alta, né? Aprovada em todos, aprovada em todos. A gente teve muita gente aqui no quadro de honra. Legal, galera, legal. Foi maravilhoso? Não foi, né? Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas não foi ruim. A gente ganhou uma bela grana aqui. Vamos pro próximo ano letivo e vamos ver o que a gente vai fazer. Beleza, galera. Nós não temos tanto dinheiro assim, né? Temos 12 mil ali. E tem algumas coisas que eu adoraria fazer, tá? Inclusive, eu tava dando uma olhada aqui nos afazeres. Por exemplo, tem a descoberta histórica aqui que a gente precisa de construir a sala de audiovisual. E eu tava tentando vislumbrar aqui, mais ou menos, onde nós poderíamos colocar essas salas, né? A sala de audiovisual, você tem que colocar carteiras, é onde o professor vai dar aula lá, enfim. Ele é como se fosse um laboratório audiovisual ali, né? Salvo engano, até o jogo ele caracteriza assim, são os laboratórios. Outra coisa que não me agrada muito é a parte, é o fato, né? Das áreas comuns estarem aqui. Eu estava pensando em dar uma centralizada nessa área comum. A cantina eu tinha pensado ela reta aqui, né, galera? Mas eu posso fazer ela de comprido também, que eu acho que funciona até melhor com algumas outras entradas e tudo mais. E neste local aqui, a gente fazer uma área comum bem grande, né? Eu acho que isso também seria bem da hora pra galera, quando chegar, já correr pra cá. Outra coisa que eu tinha pensado é, de repente, aqui eu tenho uma entrada, né? Mas seria interessante também construir outra entrada nesse ponto aqui. Ou seja, tem um monte de obras pequenas aí que eu tô comentando com vocês, mas que nós não temos suporte pra isso. E de fato, galera, aqui faltou um professor, né? A gente só tem um ótimo professor de matemática, um ótimo professor de línguas. Seria muito interessante contratar um ótimo professor de ciências agora, né? Vamos dar uma olhada. Esse professor a gente vai mandar ele treinar, né? É muita grana pra contratar um professor, né? É muita grana. É muita grana. Então, peraí. Peraí, peraí. Vamos parar tudo. Deixa eu fazer um projetinho aqui rapidinho. Beleza, galera. Então, nosso primeiro projeto aqui pra iniciar esse ano é a sala de audiovisual. Ela já tá feita aqui, tá vendo? Então, vamos pegar aqui justamente a missão pra se pegar ela. Que eu vou ganhar 3 mil adiantado, mais 2 mil por conclusão. Isso aqui é uma das coisas que nós vamos fazer já agora. Deixa eu, inclusive, despausar aqui pros trabalhadores virem construir aquela situação ali pra gente. Vieram todo mundo trabalhar e tal. Legal. E outra coisa que nós queremos fazer, galera, é contratar a pessoa de ciências, lembra? Deixa eu ver aqui quem que é baratinho, que vale a pena. Na verdade, galera, tem um Vânio Guedes aqui. Ele custa 388 por dia, que esse valor é o valor que tá me interessando nesse momento. E, em particular, galera, ele tem 29 de história, tá vendo? Vamos contratar esse cara. Contratamos o Vânio aqui. Ele tá no departamento errado. Deixa eu subir ele. Perfeito. O Vânio subiu. Inclusive, ele tem um pouquinho de ciências também. Só que o que eu quero fazer com o Vânio é treinar, tá? Só dá pra treinar depois da fase de construção e a gente vai fazer isso. Mas, pelo menos, a gente já tem ele ali, né? A gente já sabe o que nós vamos usar. Vamos terminar essa sala aqui. E uma das coisas que eu queria comentar aqui e refazer é o seguinte. Infelizmente, isso aqui ficou errado, tá, galera? Isso aqui, assim, tá longe de ser o ideal pra gente. Eu quero demolir essa parte aqui. Eu quero demolir essa parte aqui, ó. Porque my brain hurts de ficar olhando isso aqui. De verdade. O meu cérebro tá machucando de ficar olhando aquilo ali, tá? Então, deixa esses caras... Tem muita coisa de se construir lá do outro lado. Tem essas coisas aqui pra se derrubar. E agora eu vou colocar aqui também o ladrilho de concreto, né? Eu sei que não ficou simétrico. Isso é uma porcaria. Mas a gente vai deixar dessa forma, tá bom? Deixa esses caras construírem o que eles precisam construir. Vamos apagar alguns projetinhos aqui que não precisa mais, né? Aquilo ali não precisa. Isso aqui não precisa. Em particular, o corredor de fato vai ter ali, só que nós pretendemos... Deixa eu ver aqui quanto que tem. Tem 11, né? A gente vai subir isso aqui por 12 pontos. É aqui. Eventualmente, a nossa cantina vai ser desse tamanho, né? E, eventualmente, inclusive, a nossa cozinha, só por uma questão de simetricidade aqui também, vai ser desse tamanho, né? E, eventualmente, essa área aqui também nós vamos conseguir fazer algumas coisas. Então, isso tá maravilhoso. Sala de audiovisual tá pronta. Faltou aqui. Tô aqui, peraí. Cadê, cadê, cadê? Eu quero construir. Eu quero... É um negócio de madeira. Eu acho que tá perto aqui. Pronto, piso de madeira. Por favor, coloquem um piso de madeira aqui, porque senão a galera vai ficar pisando no chão. Se a galera ficar pisando no chão, eles vão ficar tristes, desmotivados, sem vontade de cantar uma bela canção. Então, por favor, piso de madeira aqui. Let's go. Calma, alguém coloca ali. Você tá dando aula aqui, faz sentido. Galera, acho que estou ok, tá? Acho que estou ok. Isso aqui é o nosso principal projeto nesse momento. Por que a biblioteca tá assim verde, né? Eu queria entender isso aqui. Eu posso editar a área da biblioteca? Em particular, posso, mas não tem nada pra fazer. E aqui também eu posso dar um nome, mas também não tem nada pra fazer. Ok. Porque você... Vocês já viram em faculdades, coisas desse tipo, que você sempre tem um auditório, não sei das quantas, lugar, não sei do que. Porque, enfim, aqui a pegada é mais ou menos a mesma. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Antes que eu me esqueça, galera. Vamos em todos aqui. Eu quero lixo. Vou olhar aqui alguns cestos de lixo. Importante. Vou colocar um aqui e outro aqui. Legal. E além disso, seria interessante ter um bebedor. Vamos colocar um bebedor aqui. Acho que o bebedor aqui vai ajudar. E acho que só por enquanto, tá? Simplesmente porque esse lugar aqui tá um pouco mais afastado desse. Então seria interessante que eles tivessem acesso a essas coisas aqui. Seria legal também terminar essa obra aqui. Vamos terminar, galera? Vamos terminar, né? Eventualmente a gente tem que fazer... Eu quero concreto de novo. Oh, crap. Não é objeto. Não é objeto. Construir, por favor. Pronto. Ok. Concreto aqui, ó. Daí a gente faz o ladrilho. Pronto. Ok. Legal. E outra coisa que nós poderíamos fazer, se possível, é a nossa parede, né? Paredezinha aqui de pedra. Vamos trazer isso aqui pra cá, né? Isso aqui pra cá. Só pra terminar isso aqui, galera. Concreto de novo. Ladrilhinhozinho de concreto. Faz aqui mais trezentinho. Então essa área aqui vai tá pronta. E uma das coisas que nós vamos poder fazer, por exemplo, vai ser demolir isso aqui. E também colocar o piso de concreto, né? Por que eu tô fazendo isso, galera? Porque isso aqui vai aumentar a eficiência da galera desse lado, vir pra esse lado e etc. Como sobrou uma graninha ainda, né? E eu não pretendo construir nada a mais. Então, bom, eu teria que expandir a minha cantina. Eu só não acho que a gente vai conseguir agora. Ah, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte também. Olha só. Eu quero cerca. Perfeito. Vamos fazer a cerquinha daqui até aqui. Legal. Daqui até aqui. Legal. E aqui também eu gostaria de colocar o pisozinho de concreto, se possível. Pronto. Ok. Isso aqui tá maravilhoso. Tem que sobrar com uma grana aqui pra gente conseguir treinar a galera, né? Vamos colocar aqui nas admissões. Eu já tinha visto aqui mais ou menos, galera. Não vai dar pra brincar muito aqui. Aqui nós vamos admitir 39, tá? Aqui nós vamos admitir... Peraí. Quantos? Tá bom. Agora eu vi o número ali. Nós queremos admitir 16. Aqui vai ser um pouco menos também. Eu quero só 40 alunos. Eu quero 20 por sala, tá, galera? Por isso que a gente tá admitindo menos. Maca, você poderia admitir mais? Cara, poderia, né? Poderia. Só que não faz muito sentido, tá? Não faz muito sentido pra gente. Só isso aqui já tá maravilhoso. Deixa essa admissão do nível que tá ali. Isso tá ok. Deixa a galera terminar de construir. Eu já volto com vocês. Beleza, galera. Olha só. Fiz o projetinho aqui. Agora eu tenho uma outra entrada nesse canto. Eu organizei esses lugares aqui. Infelizmente eu tive que colocar uma porta aqui, galera. Meus trabalhadores ficaram presos ali dentro, tá? Mas por enquanto vamos manter essa porta aí. Eu acho que pra mim está ok. E uma coisa que eu tava pensando aqui, galera, né? Que eu reparei que a gente não tem. Nós ainda não temos a cantina separada dos funcionários, né? Cantina seria essa cantina aqui dos funcionários. E olhando pro nosso projeto aqui, eu achei uma coisa bem interessante pra gente, galera. Lembra que eu falei que eu ia esticar aqui a cozinha simplesmente pra ficar semétrico? Bom, na verdade eu não preciso fazer isso. Porque isso aqui, galera, pode ser a cantina dos nossos funcionários, tá vendo? E daí a nossa cozinha, ela de fato serviria até aqui. Então o que eu vou fazer? Salvo engano, tem aqui... Trabalhadores de manutenção, não. Tem uma missão aqui pra gente... Aqui, cantina dos funcionários. Vamos aplicar. A gente vai ganhar 5 mil adiantado aqui, ó. E esses 5 mil vai ser o suficiente pra gente construir isso aqui, eu espero. Vamos colocar a parede aqui rapidinho. Parede desse lado, parede desse lado. Parede desse lado, também vamos colocar aqui, né? Que daí a cantina, eventualmente, a gente expande até ali. Por enquanto, assim, tá ótimo, né? Já já a gente mexe aqui. Outra coisa que nós vamos precisar fazer, é pelo menos um jeito dos funcionários andarem até aqui, né? Isso aqui tá 2x2. Lembrando que eu gosto de trilhos 3x3. Então, isso aqui seria um mini corredor pra que eles cheguem aqui até a cantina. Isso aqui pode ser, por enquanto, digamos assim... Não vai ser pra sempre isso aqui, tá? Ah, eventualmente a gente muda, a gente só faz contornar aqui, tá ótimo. Mas, por enquanto, pra eles chegarem, só pra eles não pisarem no chão até aqui, tá ótimo pra gente, né, galera? Então, vamos apagar isso aqui rapidinho. Então, eles já têm até aqui. Legal. Ah, vamos construir também aqui uma porta. Pode ser uma porta comum, por enquanto. Não tem problema nenhum. Uma portinha comum desse lado, né? Seria interessantíssimo ter uma porta aqui pra cozinha ter acesso... Ops, não gostei. Pera aí. Construir porta, por favor. A porta deveria estar virada pro outro lado. Perfeito, ok? Agora vem uma parte bem cara, que é colocar piso nesse lugar, né? Aqui eu coloquei esse piso aqui. Gostaria de meio que manter o mesmo padrão. Deixa eu achar esse piso. Aí, galera. O piso é bem caro, tá vendo? É extremamente caro. Então, eu coloco o piso aqui. Ah, eu tenho que colocar na entradinha aqui também, né? Esse piso aqui. Dá pra ficar bonitinho. Ah, faltou ali. Faltou ali. Oh, crap. Faltou aqui. Pronto, ok. Então, tem uma graninha ali ainda. Eu não sei se vai dar pra colocar tudo, hein, galera? Mesa da cantina, balcão de comida. Vamos lá. Construir, aliás, objetos, né? E vamos aqui na cantina dos meninos. Beleza, galera. Acho que consegui colocar tudo também. Expandir aqui. Eventualmente, nós vamos deletar esse lugar aqui. Guerra do Cocô? What the fuck, man? Tá zoando? Os funcionários fazendo zoinha, né? Aí não dá, né? E terminando isso aqui, a gente vai ganhar uma grana. Então, eu fico um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Mandei fazer os pisos aqui também. Tem a porta. Então, a galera só tá terminando de construir isso aqui. Nós vamos ter a cantina que a gente gostaria, né? Talvez esse piso aqui em cima nem seria o necessário. Mas tudo bem. Os assuntos estão acabando. Tô ligado. Eu sei que estão. A gente tá no fim do dia. Ou, God, a gente tá no fim do dia. A gente vai ficar negativo, galera. Ah, tá bom. Eu vou ter que fazer a admissão da galera aqui, né? Então, vamos fazer as admissões. Na real, as admissões já estão feitas, né? Isso aqui, pra mim, tá ótimo. Vamos iniciar o ano letivo aqui só pra gente ganhar uma grana. Enquanto isso, a gente vai expandindo aqui, certo? Vamos iniciar. Iniciamos. Let's go. A fase de construção já foi, hein? Ano letivo iniciado. A gente tá fazendo uma grana. A gente tem 19 mil. Tem uma grana aqui pra gastar. Então, isso tá ok, né? E uma das coisas que eu preciso fazer aqui, que eu acabei não fazendo, galera, foi demolir essas paredes, né? A parede aqui e essa aqui serão demolidas, por favor. Certo? Ok. Então, vamos despausar. Deixa as coisas acontecerem. Nós ainda não terminamos o nosso negócio aqui, porque eu tenho que finalizar a cantina. Espero que ela seja finalizada muito em breve, né, galera? Vamos ver o que tá rolando. A gente tá ganhando uma grana. Eu realmente fico feliz com isso. Legal selecionar algumas atividades aqui. Vamos fazer bolo sempre, né? Bolo. No dia 3, vamos fazer bolo. Legal. No dia 4, também bolo. No dia 5, bolinho. Bolinho iris. No dia 6, bolo. Beleza. Bolo todos os dias aqui, simplesmente pra gente levantar uma grana, né? Outra coisa. Vamos lá nos departamentos. Aquele cara que tá na lista, você vai ser treinado em história, certo? Então, já vamos mandar você pra treinamento, seminário, história, por favor. Todos os dias que faltam aí. 8 dias. Vamos treinar 56. Vai ser maravilhoso. Mais 4 bônus de área, mais 1 de bônus de conhecimento. Cria um treinamento aí. O efeito vai ser 61 pontos a mais. O que mais 61, ele vai pra 90 pontos de história. Vai ser o professor de história. A gente tem essa grana pra mandar ele. Só vai, meu querido. Só vai. Pum. Lembrando que esse cara, né, ele custa 388 por dia, né? É uma grana ali que a gente tem. Então, deixa as coisas acontecerem. Faltou piso aqui, tá vendo, galera? Tá vendo aqui? Faltou piso. Vamos na construção aqui de novo. Vamos no piso da cantina. Infelizmente, faltou esses pisinhos aqui. Mais os pisos aí. Além disso, vamos apagar isso aqui também. Legal. Porque deixa as coisas acontecerem. A cantina tá sendo construída. Devagarzinho ali vai. A gente só tem 3 construtores, né? Diminui a quantidade de construtores justamente porque a gente tava com muita grana. Então, tem estudantes declarando, galera sofrendo bullying, enfim, né? Aquela coisa de sempre. Eventualmente, galera, eu acho que o meu próximo passo vai ser mudar a área comum pra esse lado aqui, né? Isso aqui, querendo ou não, é um corredor, né, galera? Isso aqui não é uma área comum. É um corredor. O vigia suspeitou de alguém. Vamos ver onde esse alguém tá. Aqui. Geralmente, ele tá em algum lugar, nada a ver. A galera tá ali tendo aula, fazendo educação física. E ele tá ali zoando. Com certo aí. Ô, God, o que que é isso? Mais alguém suspeito? Não, tá zoando, né? Pera aí. Eu desbloqueei um monte de tranqueira. A cantina de funcionário ficou concluída. De fato, só isso aqui funcionou, né? Lembrando que eu tenho... Cara. Algo me diz que eu coloquei o azulejo. Ah, não, 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 não. Não é que eu coloquei o azulejo errado, não, galera. É que eu esqueci de editar essa área aqui, ó. Vamos editar essa área aqui. Eu quero... Isso aqui seria cozinha, né? Cozinha. Ah, eu quero vir na cozinha e vamos aumentar ela aqui, certo? Perfeito. Pronto. Ah, foi isso. Era isso que eu tava estranhando aqui. Infelizmente, aqui a saída desse azulejo aqui, a entrada desse azulejo ficou meio estranha. Mas tudo bem. Ah, perfeito. Perfeito. Coisas acontecerem. Eventualmente eu aumento essa cozinha aqui. Por enquanto tá tranquilo. Mas... Ó, o sangue se expulsa daqui. Caramba, que cara chato. Ah, conserta isso aqui, por favor. Ok, consertou. Ah, o banheiro já tá todo estragado aqui. Conserta. E conserta. Bem como conserta isso aqui. E conserta esse aqui. Talvez a gente tenha problemas de... Eu vi, hein. Vocês viram o que aconteceu, galera? Os caras tão saindo daqui e vindo pra cá direto. Isso é bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Então o que que eu vou fazer? Já de cara aqui, galera. Vamos eliminar esse problema com a pareidinha de pedra. Pum. Tá? Ah... Só de eu fechar ali já é o suficiente. Não vou fechar aqui embaixo, por enquanto. Só de fechar aqui já é o suficiente. A galera tá tendo a aulinha ali, ó. Olha que da hora. Da hora, né, galera? Muito da hora. Criador de área expert, queria 50 áreas numa escola. Sério? Sério que a gente já tem 50 áreas aqui? Isso aqui é o suficiente. Ah, faltou as latas de lixo ali, galera. Vamos colocar. Lixo. Beleza. Ah, deixa eu colocar aqui uma latinha... Do lado aqui, será? Ou aqui em cima? Vou colocar uma aqui, né? Uma ali é o suficiente. Vou colocar uma aqui no corredor também, que a gente não tem. Pronto. Ok. Ah, duas latas de lixo ali. Espero que sejam o suficiente, né? Eventualmente nós temos que contratar mais alguns janitors. Mais um pessoal aí pra continuar a limpeza, né? E seria maravilhoso ter isso aqui. Eu acho, galera... Uma coisa que eu não estou fazendo, inclusive, né? A gente deveria estar pesquisando aqui o nosso amigo vice-diretor. Cadê ele? Olha só, galera. Eu tenho que passar pelo serviço comunitário e chegar ao vice-diretor, tá? Galera, eu não estou achando aqui... Na verdade, eu achei, tá? Eu achei a parte do vice-diretor. Ele está... Aqui, ajuda o diretor. Quer saber? Vamos fazer ele de uma vez. Porque senão eu vou ficar procrastinando isso aqui. Vamos fazer o vice-diretor de uma vez. Ajuda o diretor. Thank you. Vamos aqui. Eu preciso passar em serviço comunitário e depois vice-diretor. Então, vamos pra cá e depois pra cá. Precisa atual, será cancelada? Beleza. Deixa assim. Eu não cancelei nada. Isso está ok. Vem um eventozinho ali, né? Aparentemente, a gente tem que aceitar. Vamos aceitar o evento. Começou nessa biblioteca. Um escritor que se formou na escola está querendo retornar para dar uma aula de redação. Então, eu posso ter 80% de chance de ter mais um em línguas para todos os estudantes ou 20% de chance de ter 2 mil e mais um de língua para todos os estudantes. Bom, 80% de chance, provavelmente a gente não vai conseguir. 20% é, tipo, impossível, né? Vamos nos 80% porque é menos impossível. Beleza. Todo mundo ganhou mais um e eu estou feliz com isso. Outra coisa que nós poderíamos fazer, galera. Nós contratamos somente um professor de história, né? E mandamos pra treinar. Como eu tô vendo aqui que a gente tem uma grana a mais aqui, seria interessante contratar um terceiro professor, né? Deixa eu ver aqui se eu não acho um professor de artes, de educação física ou de ciências pra que a gente consiga treinar ele também. Treinar dois professores no semestre seria uma boa coisa. Galera, acabei achar esse professor aqui que ele seria muito bom pra ciências, tá vendo? Ele tem 29 pontos de ciências. Ele tem 29 de educação física também. A educação física eu tô achando tão facilmente. Eu vou dar uma recuada na educação física. Vamos contratar esse cara, tá? Eu quero subir ele, ele é o Otávio, né? Vamos subir ele aqui pra lista. Em particular, Otávio, eu quero mandar você treinar. Você vai ser treinado em seminário na parte de ciências. Por favor, por oito dias, marque isso aqui e só vai treinar, tá? Isso aqui é um custo maior pra gente, só que o ano que vem nós termos salas muito boas. Inclusive, ter três professores ali não é uma má ideia pra cada disciplina pra que a gente consiga expandir aqui a quantidade de salas que nós tivermos também, né, galera? Vamos despausar, deixar as coisas acontecerem. Confesso que eu queria fazer alguma coisa, eu já me esqueci. Ah! Ajuda o diretor, a gente já pegou e já tá fazendo. É tão tranquilo, deixa as coisas acontecerem aqui. Quer saber, galera? Muita coisa, né? Expandindo nossas escolas, expandindo nossas cantinas. Fizemos as obras nesse canto, fizemos a sala de audiovisual. Fizemos as novas entradas, meio que fechamos esse lugar aqui, expandimos os corredores. Agora o nosso grande projeto é trazer o salão comum pra essa região aqui, né? Essa região aqui de salão comum vai ficar bem legal. Posso fazer uma sala gigantesca aqui pra salão comum. Fica bem legal, talvez um jardim no meio, não sei. Dá pra gente pensar em alguma coisa assim. O fato é, galera, eu vou encerrar esse episódio, vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários, pedindo por mais coisas que vocês gostariam que eu acrescentasse aqui nessa série pra vocês, tudo bem? Mais que eu presentei vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais! Tchau!